Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Yô Kai. O vídeo de agora vai ser um filosofia viva, filosofia comportamental, pensamento cultural. Qual a palavra certa? Revisão, retomada. É. Revisão do que eu vi até agora, do que vimos até agora. Por que eu tô fazendo isso aqui? Porque eu faço as coisas de qualquer jeito. É fluido, mas por ser espontâneo, gera um monte de simplificações. São simplificações, enfim, inevitáveis. As coisas são muito... tem muito debate, tem muito detalhe, tem muita coisa que não é dito. Tem muita coisa que, por não ser dito, fica um tanto quanto, digamos, nas coxas, fraco. Mas faz parte. E a ideia não é ser profundo, a ideia não é não ser nas coxas. Mas a ideia é essa mesmo. O ponto é... Eu tô dando a linha. Não sei. A palavra, não sei se essa é metáfora ruim. Eu tô dando uma ideia. A pessoa que pense. A pessoa que expanda. E ela pode expandir pra onde ela quiser. Como ela quiser distorcer, retorcer, entender do jeito que ela bem entender. Não tem entendimento errado, não tem certo e errado aqui. Só tem, digamos, direcionamento... Tem uma semente, digamos. Tem uma semente. Então a ideia é plantar uma semente. E o que vai nascer é o que a pessoa desejar. É quem lê, quem pensar, quem interpretar. Quem readequar isso com correlações infinitas, porque cada um tem um contexto. Utiliza isso como bem entender. Isso aqui é simplesmente um diário de bordo. Bem, parcial, né? Porque não conta toda a história. Mas voltando. Eu trabalhei com a origem do pensamento. Desde a cosmologia do pensamento, que seria um pensamento natural. Aplicando nisso os instintos, como matéria inerte, tomando forma ou ganhando transformação. Indo pro campo da consciência, que é uma transformação mais direcionada, com desejo e vontade. E no campo da consciência ganha-se um pouco de vida. Indo pro campo da... Eu acho que foi esses aí. Instinto... Dá uma olhada aqui no... Uma coisa mais fácil, né? Porque eu me perco. Antes do cultural... Instintivo... É. É isso mesmo. É instintivo, consciente e intelectual, primordialmente. O intelectual, ele diz respeito já a uma estrutura física, orgânica, mais especializada, com funções específicas, que pensam e agem coordenando diversidades, tecidos diversos, homogenizando a relação entre semelhantes e entre diferentes. Por exemplo, a célula do meu... Enfim, as células da minha pele não são a mesma coisa que a célula do meu cabelo. São outro tipo de célula. Célula do olho e tal. Mas são coordenadas. São gerenciadas. Governadas, em certo sentido. Administradas. De acordo com aquilo que administra todas as ações e nutre também de direção todas as outras células. Quando você pensa isso num contexto de vida ou num contexto de molécula, acontece a mesma coisa. Tem um intelecto arraigado na transformação, digamos. E indo para o pensamento cultural, que é o pensamento das relações humanas específicas, usando todos esses outros intelectos e todos esses outros pensamentos. Todos os outros pensamentos junto com o pensamento intelectual. E aqui no campo cultural, a coisa fica mais densa. Porque é quando a vida se torna autoconsciente. E quando a vida se torna, ou pelo menos quanto a humanidade se torna, a cultura se torna complexa. Densa. Dinâmica. Transformativa e ampla. E aí desbrava-se. Como eu disse, eu comecei pela linguagem. Porque sim. Porque a linguagem nada mais é do que o movimento. O movimento se expressando junto à organicidade. A organicidade. Isso é linguagem. Linguagem é o movimento. Se ela vem ou não a ser uma linguagem informativa, é outro pensamento. O que informa a linguagem através da informação, para além da comunicação, mas uma comunicação específica, com um conceito específico, com uma razão específica, vai variar. Se for o pensamento racional, vai ter uma linguagem racional. Se for o pensamento emotivo, vai ter uma linguagem emocional. Se for o pensamento sensitivo, vai ter uma linguagem sensorial. Se for o pensamento político, vai ter uma linguagem política. Então você segmenta as várias vertentes do pensamento. E põe a linguagem informativa, atuando nos campos diversos do pensamento. Isso é no campo da linguagem cultural. Pensamento linguístico. Pera aí. Pensamento cultural linguístico. Do pensamento cultural linguístico. E esse é o ponto central. O pensamento cultural sensorial é o movimento sensitivo, que vai se comunicar informativamente, através da referenciação do corpo no espaço, do indivíduo no espaço. Que vai dar a identidade. A identidade e as fronteiras. Vai dar os limites materiais orgânicos. Praticamente isso. A sensorialidade é complexa, embora ela seja simples. Por quê? Porque ela funciona de maneira muito repetitiva. O que varia é a intensidade. E a intensidade é infinita. Mas o estímulo é o mesmo. Seja prazeroso, seja doloroso, seja visual, seja tátil, é um estímulo específico. O como ele funciona de intensidade, ou com a frequência que ele está funcionando, ele capta diferentes frequências, tipo, a sensorialidade auditiva capta frequências específicas, intensidades específicas, que se propagam de maneira específica por estruturas específicas. O que varia é a organização das estruturas e não o impulso elétrico. O elétrico é a mesma coisa. Todos os impulsos sensoriais são do mesmo tipo. O que varia é como eles se moldam sensorialmente falando. Se é o tato, se é a visão, se é a audição, se é a degustação, se é o olfato. Então, tem todo esse esquema. A linguagem sensível é uma linguagem que informa-se e se reveste em percepção do meio e dá um corpo para essa percepção. Aquilo que percebe ganha um corpo, ganha uma fronteira. Isso é computado num sistema de pensamento intelectual, que é um órgão específico, como centro de comando, como centro interpretativo, como centro sensitivo, como centro de linguagem também. Tem linguagem no sentido de fala mesmo, linguagem idiomática, comunicativa e informativa, via de mão dupla com a realidade, que consegue perceber a realidade, nomear a realidade, significar a realidade e, de um certo modo, realizar a realidade através da corporeidade. Sem uma corporeidade sensitiva, você não tem uma linguagem orgânica isolada, identitária. Você tem comunicação, eu diria... Tor... Anestesiada, né? A palavra, usar torpórtica. É uma comunicação... Estéreo. Estéreo é uma boa palavra. Ela não se comunica de verdade. Ou seja, se você perder o seu cérebro, o seu corpo pode estar vivo. Mas ele está se comunicando de maneira estéreo com o mundo, porque não está processando a informação. Porque não está informando o corpo através da sensorialidade. Porque ele não está computando as coisas. Ele simplesmente está interagindo, se comunicando de maneira estéreo. Ele é equivalente a qualquer outra matéria. A matéria inerte, que a gente chamaria. Indo para o campo do pensamento... Deixa eu ver qual é o próximo. Artístico, né? É o artístico. Pensamento cultural e artístico. Pensamento cultural e artístico é o intelecto dando uma representação para a linguagem, para a sensorialidade. É aquilo que culmina na imagem. É aquilo que cria a realidade. Mas cria a realidade ao moldá-la infinitamente na sua interação. A arte é infinita. A arte é representativa. A arte pode vir a ser depois, e ela vem a ser depois, significativa e simbólica. Ela soma-se ao pensamento cultural-racional. Que é aquilo que trabalha com o simbolismo. Que é aquilo que trabalha com a referencial abstrato. Ou referencial, enfim. Não só abstrato, mas, digamos, físico. Estruturado. A racionalidade cria a fronteira do conceito. O pensamento cultural-racional é aquilo que imbui a arte, o pensamento cultural-artístico, em uma estrutura de linguagem determinativa. E aí o idioma nasce. Principalmente aí. O idioma tem uma tendência reprodutiva constante. Ele tem uma tendência informativa constante. Ele é constante. Ele é constante. Ele é racionalmente constante. Quando ele é racionalmente constante, ele é idiomático. Aí a comunicação é informada no campo do pensamento cultural-racional. O pensamento cultural-artístico é a potência criativa. É tudo aquilo que consegue interpretar infinitamente, até que esse infinito tome uma fronteira e vire uma célula. Vire um englobamento, vire uma estrutura estruturada. Isso é meio redundante, mas é isso que vira. É uma estrutura estruturada. E esse é o norte da racionalidade. A racionalidade é aquilo que faz correspondências entre a linguagem, a sensitividade e a artisticidade. A artisticidade. Quando tudo isso se racionaliza, isso se torna linguagem aplicada. Sensitividade aplicada, significado aplicado. Você continua sentindo se você tiver sensibilidade e você for uma pessoa irracional. E não souber conceituar as coisas. Ou seja, seja o que a gente chamaria de desequilíbrio orgânico do sistema sensorial, do sistema nervoso central. Uma pessoa que tem desvios orgânicos no cérebro, por N motivos. Sem ser negativo ou positivo. Ela tem uma diversidade interpretativa da realidade. Só que ela não consegue conceituar em linguagem. Embora ela consiga, na verdade ela faz a própria linguagem. Só que a linguagem dela é muito mais... Está numa sincronia outra. Está num universo outro. Está num paralelo outro. Então você não consegue se comunicar com a pessoa de maneira adequada. E ela se comporta de maneira aleatória. Do mesmo modo como você não consegue se comunicar com os mamíferos semelhantes a você. E eles se comportam de maneira errática. Bom, mais ou menos errática. Comparados a você. Eu não queria diminuir uma pessoa que tem dificuldades motoras ou dificuldades no órgão central. Compará-las à animalia. Mas não tem hierarquia entre animais humanos. E também não tem hierarquia entre cognição. Ou entre órgãos sensitivos centrais. Órgãos cerebrais. A diferença é as consequências e as potências, não no sentido positivo ou negativo. É os resultados no meio. Uma pessoa que tem dificuldades específicas com a sua organicidade cerebral tem resultados específicos. Ela tem menos êxito em sobrevivência isolada. Então ela tem geralmente que ser amparada pelos outros semelhantes. Eu acho que ela não consegue se virar sozinha. É o que eu quero dizer. Mas também o ser humano não consegue se virar sozinho. Ele só consegue se virar sozinho depois de vários anos. Então ele não tem um amadurecimento da individualidade, digamos. Uma autossubsistência é desenvolvida. Pode-se dizer isso. Embora eu ainda não concorde com isso. Eu não concordo. Mas voltando. Aí tem um pensamento que eu fiz emotivo. Pensamento cultural emotivo. Que nada mais é do que a sensibilidade sendo revestida através dos humores sensíveis. Enfim, dos humores que a gente chama de sentimento. Os humores sentimentais. Que são como a gente entende e vê o mundo. Como a gente sente o mundo. Mas não no sentido só sensorial. Mas é na mente. Como a mente interpreta os sentidos sensoriais. Ela interpreta sentimentalmente. Tudo aquilo que é interpretado sensorialmente no cérebro. É interpretado na mente. No cérebro mental. No cérebro orgânico e mental. Não tem uma variação. Não tem uma divisão real disso. É interpretado. Com sentimentos. Com emoções. Essas emoções. Elas podem vir a qualificar. Aí já no pensamento moral. Pensamento cultural moral. Que dá qualificações para as sensações. E fora do pensamento moral. Tem o pensamento de ferramenta. Que é o pensamento instrumental. Que é aquele que organiza a racionalidade. A sensibilidade. E a linguagem. E a sensorialidade também. Que é o sentido. O senso sensorial físico. Em instrumentos possíveis de utilização. E tem também o pensamento cultural. Epistêmico. Que eu não elaborei ainda. Que é epistêmico moral. Na verdade. O epistêmico. Ele cria o contorno. E o moral. Ele cria o preenchimento. Era isso que eu tinha dito. Acho que peraí. Deixa eu dar uma conferida. Não tenho certeza se é isso. Que eu estava querendo teorizar. A epistêmica. Ela cria intensidade. Na verdade. Ela intensifica. Embora eu vou falar isso mais para frente. Ela intensifica os estímulos racionais. Ela intensifica os estímulos filosóficos. Ah é. Teu filosófico. Falo do filosófico daqui a pouco. E a moral. Ela orienta. Ela dá uma. Pensamento cultural moral. Ou epistêmico moral. Ele cria uma intensificação orientativa. Eu falo disso no outro vídeo. Eu não vou falar daqui. Senão eu dou spoiler demais. Mas voltando para o filosófico. O pensamento cultural filosófico. Que eu estava pulando. Ele é o pensamento que deixa flexível. A interpretação da racionalidade. Ou seja. A correspondência. Simbólica do meio. A correspondência. Que deixa determinadas coisas. Que faz o entendimento. Fluir. De maneira específica. Ela deixa isso maleável. Porque ela dá o questionamento. O questionamento é a transformação. Interagindo junto com todos os estímulos emotivos. Estímulos sensitivos. Estímulos linguísticos. Que nada mais é do movimento comunicativo. Isso tudo fica flexível. E se torna. Descriminativo. Ou seja. Descriminativa no sentido de desfragmentar a racionalidade. No sentido de deixá-la fluida. De deixá-la em fluxo. De deixá-la maleável. Eu já falei isso um monte de vezes. Mas o pensamento filosófico. O pensamento cultural filosófico. Ele vai. Nada mais nada menos. Isso é um vício de linguagem meu. Que eu falo direto. Que eu comecei a falar faz pouco tempo. Mas falo direto. Ele vai deixar a potência. Mais ampla. Ele vai amplificar a potência. Ele vai seguir a transformação e a impermanência. Vai seguir a efemeridade. Vai seguir a falta de controle e de poder que a gente tem sobre as coisas. E vai intensificar essa falta de controle e poder. Para que tenha uma potência criativa. Junto ao pensamento cultural criativo. Artístico. Para que essa criatividade seja exercida. Então a gente se torna criativo através. De uma intensificação filosófica. E uma intensificação filosófica. Torna a gente mais criativo. E torna a gente menos racional. Menos preso a conceitos. Menos preso a estipulações de determinações. Entre fatores. Entre simbologia e abstrato. E entre matéria e objetiva. Ou entre subjetividade e objetividade. Ou entre perspectiva sensorial. E interpretação dessa perspectiva sensorial. Através da racionalidade. Enfim. A filosofia deixa tudo maleável. E todo mundo é filosófico. Todo mundo é questionador. Todo mundo a partir de um momento muito específico. Da sua vida. Começa a... A partir de um momento específico da vida. A partir de um momento específico da sua interação com o meio. Começa a questionar as verdades. Questionar os axiomas. Questionar os porquês. E sim. Volta novamente. A definir orientações racionais. Porque o questionamento. Como eu falo no vídeo do pensamento cultural filosófico. Ele é in off. Ele liga e desliga. Ele vai em morte e ele revive. Ele vai em morte e ele revive. Quando ele vai em morte você tem uma realidade. Quando ele volta em questionamento você desfragmenta a realidade. Você torna ela novamente real. Novamente fluida. Mas novamente o pensamento filosófico é instrumental. Ele sempre é instrumental. Ele usado como metodologia. Nada mais nada menos. O Deus. Vou ter que parar desses vídeos de linguagem. Quando ele é usado como metodologia. Ele causa o que? Ele causa uma estruturação racional. Sistemática. Moral epistêmica. E também instrumental. De percepção. São tanto sensitiva quanto mental. Porque é emotiva também. Então quando você estrutura um sistema filosófico. Um sistema de conhecimento. Todas as coisas que são partes da teia. Que são componentes integrantes da completude de um indivíduo. Moldam aquilo em uma espécie de... Realidade. Eu vou usar a palavra realidade. Moldam aquilo na que a gente percebe. Que é a matéria. Moldam aquilo na que a gente interpreta. Que é a matéria. Moldam aquilo na que a gente sente. Que é a matéria. Moldam aquilo na que a gente descreve. Na linguagem. Que é a matéria. A energia. O fluxo. A transformação. A forma. Todos os conceitos linguísticos de todo o dicionário. Todo o dicionário. Todas as palavras que eu falo. Elas são racionais. Porque elas estão dizendo. Fazendo correspondência. Fazendo correlação a algo específico. Mas elas são filosóficas. No sentido de que elas estão fazendo correlação a algo específico. E elas estão sempre flutuando. Até chegar a algo específico. O processo de elas saírem de um ponto A até o ponto B. E materializarem o objeto. É longo. E esse processo é fluido. E esse processo é filosófico. Quando ela se torna um objeto. E fica fixo no objeto. Chegou no ponto B. É racionalidade. E quando ela se torna intensificada. Ela é episteme. Porque ela explica. A intensidade é explicar. É ensinar. É conter significado. Então a episteme significa. Essa matéria. E a moral. Orienta. Orienta ela em relação a outras matérias. E a moral é qualitativa. Então ela qualifica essa matéria. Orienta essa matéria. E dentro da teia de relações. Ela cria uma hierarquia. E ela cria uma teia de relações. Ela manifesta e materializa. A qualificação da teia de relações. Isso é pensamento cultural moral. Que é para o vídeo que eu estou dando spoiler aqui. Então esse é o sistema que eu estou querendo dizer. Que é o pensamento cultural. E tem outras coisas que eu tenho que desbravar. Pensamento político. Pensamento. Eu não tenho a mínima ideia. Eu ainda vou ter que rever outros vídeos. Ou rever parte de outros vídeos. Repensar coisas. E reelaborar coisas. Eu estou reelaborando aqui. Para dar uma coesão no sistema. Como eu falei. O sistema é bagunçado. Porque eu sou bagunçado. E porque aqui não é escrita. A escrita é organizadinha. Você lê. Releia. Reescreve. Repensa. Não sei o que lá. E eu faço na mão. Fazer na mão dessas merdas. Talvez tenha alguém que faça na mão. E saia bem. Eu não consigo sair decente. Eu fico na... Eu saio do jeito que saio. Enfim. Voltando. Pensamento cultural tem todos esses esquemas. Ele parte do instinto. Que é a natureza. Ele vai para a consciência. Que é a natureza com intenção. Ele vai para o intelecto. Que é a natureza com intenção organizada. Ele vai no intelecto cultural. Que é o pensamento cultural. Que é a interação entre semelhantes. Para além do intelecto. Que determina-se através da relação com os comuns. Com os mesmos. E nisso ele começa a se desbravar. Através da linguagem. Que nada mais é do que o efeito colateral. Do próprio movimento físico. Do próprio movimento orgânico. Que vai culminar na sensorialidade. Que a sensorialidade é você conseguir. Fazer a linguagem se comunicar com o meio. A sensorialidade. Ela vai se tornar uma sensorialidade emotiva. Emocional. Mental. Que é um efeito colateral. E uma interpretação subjetiva. Daquilo que é sensoriado. Mecanicamente pelo corpo. E aí se cria imagem. Se cria imaginação. Se cria humores. Tudo isso. Emparelhado com o pensamento racional. Com o pensamento artístico. Que vai ser a representação. E a solidificação da representação. E essa representação vai ser solidificada. Junto ao campo da linguagem. Junto ao campo da sensibilidade sensorial. E sensibilidade emotiva. E vai racionalizar as emoções. Vai racionalizar a sensorialidade. Vai racionalizar a linguagem. Vai racionalizar a racionalidade. Vai racionalizar a arte. Racionalizar a representação artística do mundo. Que é uma intensidade infinita. De sensorialidade infinita. De emoções infinitas. As emoções. Quando elas são enquadradas em células. Elas estão sendo racionalizadas. Que vai por sua vez. Ser maleabilizadas. Ou seja. Questionadas. Não refutadas. Mas investigadas. Que é filosofia. Então tudo aquilo que foi racionalizado. Se torna novamente. Fluido. Tudo aquilo que é fluido. Tudo é questionável. Tudo que eu estou falando aqui. É extremamente arbitrário. E extremamente questionável. É só uma formulação intelectual. Da minha parte. Você pode questionar. Tudo o que eu falei. Filosofando. E tudo isso aqui. Que é uma espécie de racionalização. Materialização. E descrição. Enfim. Elaborativa. Exploratória. Pessoal minha. E espontânea. E enfim. Criativa. E intelectual. Enfim. Todas as coisas. É totalmente questionável. É totalmente frágil. É totalmente efêmero. É totalmente. Assim como todo pensamento humano. Assim como toda moral humana. Assim como toda racionalidade humana. Assim como toda filosofia humana. Assim como toda arte humana. Sensibilidade. E emoção humana. Linguagem humana. É uma. Porcaria de uma. De um efêmero vazio. De um. De um fluxo eterno. De uma constante transformação no dever. De um. De uma filosofia. É impossível de ser descrita absolutamente. Então é sempre transitório. E é sempre impermanente. E é sempre. Transformativo. Reformativo. Retomando todas as formas. Todas as ideias. Todos os conceitos. Todas as reificações. Mas. Para um plano prático. Pragmático. Ele vai ser significado. Vai ser epistemicizado. Ou seja. Vai ser contornado. Dado um contorno de intensidade. Ele vai ser intensificado. E vai ser orientado. Orientado por qualidades. Qualidades são morais. Aí sim. Vira a moral dos mais diversos. Porque são qualidades. É. Da razão. Qualidades do intelecto. Qualidades da filosofia. Qualidades da sensorialidade. Qualidades da linguagem. Qualidades do. Enfim. Tudo isso amalgamado. Vai dar um ser vivo. Complicado. Que quer sobreviver. É um ser vivo ganancioso. Que cria um monte de mecanismos políticos. Os mecanismos de contrato com os semelhantes. Que eu vou falar mais no pensamento cultural político. E acordos morais. Que são acordos qualitativos com os semelhantes. Acordos de intensidade epistêmica. Que nada mais. Nada menos. Vai fazer do que revestir a racionalidade. E a filosofia. Ou seja. Vai revestir através da intensidade. Do conhecimento. O conhecimento filosófico. O conhecimento racional. E o conhecimento moral. Eu qualifico a episteme. Junto a moral. Porque uma coisa não está desvinculada da outra. Eu devia estar fazendo outro vídeo para isso. Mas de um modo ou de outro. Eu vou me repetir no outro vídeo. Tudo a episteme. Por mais que ela tenha um contorno e um significado. Ela é um contorno que só se dá se ela tiver qualidades. Ela tem que ser qualitativa. Além de intensificar. Porque se ela não for qualitativa. Ela não está conseguindo discriminar. A diferença. A racionalidade. Ela simplesmente faz correspondências. Mas ela não põe valores. Quando você intensifica. Você valoriza pela importância. Você valoriza pelo significado e pelo sentido. Quando você moraliza. Você orienta. Você põe uma qualidade específica. E você põe qualidade na quantidade. A racionalidade e a filosofia. Elas são principalmente quantitativas. Elas quantificam. E elas dão um núcleo. Dão uma fronteira. Para a linguagem. Para os sentidos. Enfim. Para as coisas com a interação com o mundo. E o... A episteme. O conhecimento. Ele ilumina isso. Intensifica isso. E moraliza isso. Mas ele só moraliza ao intensificar. E ele só... Ele só moraliza ao significar. Significar. Ou seja. Ele só moraliza ao epistemicizar. Então a moral tem que ser epistêmica. Não tem uma moral que não seja um conhecimento. Não importa se ela é real. Se ela é arbitrária. Se ela é mitológica. Se ela é fictícia. Se ela caiu por água já na nossa cultura atual. Não tem uma cultura superior à outra. Não tem hierarquia. O ponto é. A moral ela vai qualificar. E ela vai revestir de maneira valorativa. E ela vai dar um valor significativo para aquilo. E epistêmico para aquilo. E isso vai tornar uma espécie de... Defesa. De significado. De sentido. De propósito. E... Para além da sobrevivência. Você vai ganhar a cultura. A cultura nasce na moral. Posso dizer assim. O pensamento cultural, moral e epistêmico. É aquilo que cria a cultura. A racionalidade. Ele oficializa a comunicação informativa. E a moral ela dá. Propósito. Dá vida. Ela dá vida. A tudo. Moral é vida. Moral é aquilo que põe... É... Alma. Moral é a alma. Da cultura. Digamos. Ela... Ela não é o corpo da cultura. Ela é a alma da cultura. O que é o corpo da cultura? A soma do pensamento cultural. Que é dependente de tudo isso. Embora a alma. Eu esteja dizendo que ela seja a alma. Ela não é mais importante que os outros pensamentos. Aqui que eu debati. No decorrer desse... Longo vídeo de... Compilação. E de reelaboração de todo esse pensamento. Para deixar ele mais estruturadinho. Mas ela é meio que... É meio que o núcleo. Sabe? O núcleo que... Se não existir moral. Se não existir episteme. Ou episteme moral. Ou moral epistêmica. Você não consegue... Ter volição. Digamos. Humana. Uma volição de desejo. Embora você tenha no campo da sobrevivência. Ou senão uma volição de controle da realidade. Forte, sabe? De domínio. De vontade. Você não tem um desejo a flor da pele. A moral faz o desejo ser mais impetuoso. E a episteme faz ser mais intensificado. Então ela força a autoconsciência e a consciência. A ter uma reprodutividade mais firme. Mais forte. Ela dá a estrutura. A coesão. Mas é como se ela fosse o fermento. Que faz o bolo crescer. Que faz o bolo tomar forma. Ela faz o labirinto tomar forma. Ela faz a realidade tomar uma forma. A realidade já vai ganhando forma em todos os outros pensamentos. Mas a moral é aquilo que dá... Literalmente. Aquilo que define a fronteira final. O contorno real. E a epistemia moral. E um pensamento racional, filosófico. De um mais um igual a dois. Quando ele se torna moral. Quando ele se torna epistêmico. Ele vira real. Quando a realidade nasce. Eu dei muito spoiler de muito vídeo. E até matei um pouco. Mas era necessário fazer esse compilado. Porque... Pra mim mesmo. Porque eu tava irritado. Com a falta de coesão. Que o sistema tá tomando. Porque é muito segmentado. E a segmentação tem um... Ruído na comunicação. Ela não se comunica direito uma com a outra. Ela não... Não dá nó. Sabe? E aí fica estranho. Então eu tentei fazer esse compilado aqui. Pra diminuir o ruído. Não pra... Aniquilar o ruído. Vai sempre estar aí. Isso aqui é filosófico. Isso aqui é questionável. O ruído é constante. Mas... Pra mim sentir melhor mesmo. Pra o ruído diminuir na minha cabeça. Pra mim... Pra me alienar. Um pouquinho. Entendeu? É isso, pessoas. Obrigado por me virem. Até um próximo pensamento cultural. Eu não sei qual que eu vou fazer o próximo. Mas... Já tem um monte de spoiler aqui. E eu não sei onde termina também. Eu não sei se vai acabar no político. Talvez acabe no político. Depois eu vou começar a fazer o pensamento social. Não, 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 não. Eu vou acabar a filosofia comportamental. Eu vou fazer a filosofia social. E eu vou fazer um monte de merda. Porque eu sou péssimo. Eu não sou sociólogo. Mas só com spoiler do que eu pretendo fazer. Que eu tava precisando de fazer. Filosofia social. E vai sair um monte de besteira. Mas faz parte. Eu sou limitado e... Eu faço o que eu posso. Mas pelo menos eu sou divertido, vai. Pelo menos essas coisas são mais ou menos originais, vai. Eu acho. Bom, pelo menos é alguma coisa que eu acho que ninguém fez ainda. Ou talvez eu tenha feito. Eu fico inventando a roda o tempo inteiro. Mas é isso. As pessoas até mais falam. Agora tchau mesmo. Falou. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL